Ô Didio, eu tô vendo aqui no meu roteiro, servidora da Assembleia Legislativa é espancada. Vítima foi agredida por vizinha de apartamento. Essas informações, pra mim, é muito pouco. Eu queria que você trouxesse mais informações, e a gente tá citando que ela é servidora da Assembleia, porque é uma referência. Se ela fosse engenheira, falaríamos, se ela fosse motorista, assim também falaríamos. Ela é uma servidora da Assembleia. O que aconteceu que ela foi agredida, Didio? Vamos lá, Popão. Nossa equipe de portagem está na Avenida Agrícola, Paz de Barros, que corta o bairro Cidade Alta e Verdão, também em Cuiabá. Do nosso lado direito temos Cisque e Verdão. E logo mais à frente, em lheia, 50 metros do local do fato, nós temos o décimo batalhão da Polícia Militar. Madrugada de sábado, seria por volta das três horas da manhã, essa mulher acabou tendo a visita inesperada de uma outra mulher acompanhada de um médico, que também é vizinho dela. E ali ela acabou sendo agredida. O fato aconteceu nesse prédio que está na tela, décimo segundo andar, até que essa mulher, cheia de hematomas, com corte na cabeça, com braço machucado, cintura machucada, ela foi até a Delegacia de Polícia Civil e fez um boletim de ocorrência. Confeccionou um boletim de ocorrência. Diante do fato, agora a polícia terá os trâmites legais de toda a situação. Primeiramente, bom dia para a senhora. Eu sei que está sendo um dia fácil, que a senhora está sem trabalhar, mas a gente gostaria de saber o que aconteceu às três horas da madrugada, do sábado, que a sua vizinha, acompanhada de outro vizinho que é médico, foram para cima da senhora. Boa tarde. Eu estava confraternizando com um casal de amigos em casa, de sexta para sábado. E estávamos em casa, comendo, assistindo música. Quando os meus amigos foram embora, por volta de três da manhã, três e meia, eu fechei a porta, só que eu acredito que não ficou trancado, porque eu moro em apartamento, achei que eu estava segura. Só que eu peguei no sono na sala. Quando eu fui acordada com um cacetete na minha cabeça, com essa mulher me enforcando, aqui as marcas, e me xingando, e ele dando apoio a ela no hall da entrada do meu apartamento. Foi tudo muito rápido. Ela mencionou que eu não desci no elevador com o marido dela, porque eu me acho melhor. Creio que seja ciúmes, inveja, o vizinho da frente, eu não posso ligar meu som, que ele esmurra. Eu já tenho três boletins contra o vizinho da frente. Que é o médico. Que é o médico. Ele não atua mais porque ele tirou o registro dele. Tiraram o registro dele? Sim, sim. Por curiosidade, você não sabe por quê? Ele deixou muita gente morrer na mesa de cirurgia. E ele ajudou essa mulher a espancar a senhora? Ele ficou dando cobertura. A confusão não seria por perturbação do sossego público? Não houve uma discussão antecipada para depois a invasão do apartamento da senhora? Ou não? Foi tudo de imediato? Não houve nenhuma discussão. Eu não falei nada com ninguém. Som alto. Nós estávamos ouvindo o som da televisão. Da televisão. No YouTube, ouvindo música. No YouTube. Mas isso não dá o direito a eles armarem uma tocaia. Isso foi uma armadilha. Eles esperaram a minha amiga sair. Ela teve o trabalho de voltar no apartamento dela, circular com esse delinquente e descer o elevador para o meu andar, para o décimo segundo. Ela mora no décimo quinto. O marido dela é policial. Ela desceu três andares com o cacetete na mão ou era o médico que estava com o cacetete na mão? Ela que estava no cacetete dando cacetada em mim e me enforcando e me xingando. E ele estava dando cobertura para ninguém entrar no apartamento, caso... Porque foi uma gritaria. A senhora também trabalha na área da segurança e eu quero aqui preservar o nome da senhora, mas não tem como fugir da profissão da senhora que é segurança, né? A senhora trabalha na parte da recepção da Assembleia Legislativa. Quando chegaram com o cacetete próximo da senhora, é aquele que a polícia usa, dona? Sim, é aquele cacetete deste tamanho preto. Ela, inclusive, sabe manusear. Porque quando ela jogou o corpo... Eu estava deitada. Eu estava deitada. Ela me enforcou. Me acordou com cacetada na cabeça. Esses arranhados no pescoço da senhora estão lá na tela. Tem fotos lá desse pescoço da senhora machucado. E os hematomas. O cotovelos. Meu Deus do céu. Dá um giro aqui. Abaixa a câmera, fazendo favor. Bem rapidinho aqui, Giovanni. Olha só o hematoma que está no cotovelo esquerdo dela, Pop. Meu Deus do céu. Não, da cintura eu tenho. Agora esse aqui que está no cotovelo eu não tinha visto. O braço da senhora quase quebrou, dona. Doeu demais. Só que foi um terror que eu fiquei tremendo em estado de choque. Ela falou que não era para eu falar para ninguém, senão ela ia voltar e acabar comigo. Tudo isso, ela acredita que seja por ciúmes do marido dela? Eu não sei. Comissão civil ou militar? Civil. E qual foi o comportamento desse policial civil, sabendo que a esposa invadiu um apartamento, que agrediu a senhora fisicamente, vários crimes praticados ao mesmo tempo ali, e ele não se comportou nem pelo menos para poder inibir a situação, ou ele não estava em casa? Eu não sei onde ele estava. Eu estava passeando agora de manhã com os meus cachorros, no que eu atravessei a rua, ele estava entrando no condomínio, abaixou o vidro do carro e ficou me encarando com um olhar de ódio, intimidando. O policial? O policial, o esposo dela. Não precisa falar o nome dele não, mas você sabe a delegacia que ele trabalha? Não sei, mas meu irmão também é policial e ele já está a par do caso. Eu trabalho com militares também na Assembleia. Agora, na delegacia, quando a senhora fez o BO, porque aqui temos vários crimes praticados. O que o delegado falou? Eles foram indiciados, foram conduzidos, a senhora não chamou a polícia na hora, por quê? Como que foi? Eu fiquei com muito medo na hora, eu fiquei com medo dela voltar e... Fui ameaçada de morte? Fui ameaçada de morte, dentro do meu apartamento, meu rosto, olha aqui, ficou todo machucado, olha a minha cabeça. Já está com um corte na cabeça? Estou, meu cabelo caiu, ela puxou demais o meu cabelo. A senhora mora sozinha? Moro sozinha, deu. Tem filhos? Não. Irmãos? Tenho. Só a família, o que fala sobre isso? A minha família falou para eu ir embora daqui, meu apartamento já está à venda, já estava à venda, devido aos três boletins de ocorrência feitos antes contra esse morador. O síndico nunca tomou nenhuma providência, na reunião de síndico eles dão tapinha nos ombros, se abraçam, entendeu? Inclusive eu chamei ele para ele dar a versão dele, ele quer, ele não me forneceu as imagens dos elevadores, eu não tenho segurança. O síndico não fez isso? Não, diz que só por ordem judicial. Mas no estatuto, no estatuto o que que fala? Dentro do prédio, a senhora já deu uma lida? Diz que só por ordem judicial e eu já tomei as medidas, eu estou com o boletim e já pedi o delegado para fazer a requisição das imagens. De qualquer forma, essa senhora de 48 anos de idade, ela está indignada com toda a situação, Pop? E isso é gravíssimo, né? Envolvendo aí um policial civil que trabalha na segurança pública do estado, uma mulher que usou um cacetete, que agrediu essa mulher de 48 anos de idade e um médico que, segundo ela, não é mais médico, que ajudou e auxiliou como ficar se guardando a porta do apartamento dela enquanto ela era agredida. O boletim de ocorrência foi confeccionado e agora uma delegacia especializada estará indiciando aqueles que estão envolvidos como acusados e vítimas da situação, Pop? Dijon, me dá rápidos minutos, eu volto contigo para você chamar um outro assunto, uma outra matéria, tá bom? Eu já volto contigo.